O objetivo de ter o setor, um programa de bem-estar animal, além de garantir uma qualidade do manejo dos animais, nós, consequentemente, estamos melhorando a qualidade dos nossos produtos. Então, desde 2004, quando a companhia começou a intensificar os trabalhos nessa área de bem-estar animal, nós criamos um setor específico, então hoje existe um departamento exclusivo com técnicos altamente qualificados para atuar nessas demandas. E onde começa o bem-estar animal? Desde a propriedade. Então, o trabalho da companhia com os nossos fornecedores é de conscientização, através de visitas técnicas, através de materiais didáticos. Fornecidos e algumas orientações em loco. Depois, nós trabalhamos também a parte do transporte. Então, todos os nossos motoristas transportadores são treinados e todos os veículos que realizam o transporte dos animais para a Marfrig devem ser inspecionados pela nossa equipe de planta. Então, o nosso trabalho direto dentro da unidade, depois que o caminhão chega, é monitorar, ver se esses animais estão em espaço adequado nos currais, com água fresca e potável, sombra. Tem os aspersores que é para garantir o conforto térmico dos animais. A questão da alimentação. Então, dependendo do tempo que os animais passam dentro das nossas estruturas, né? Então, se chegar a ultrapassar 24 horas, nós fornecemos também a alimentação a esses animais. A nossa equipe é formada por zootecnistas ou médicos veterinários. Então, hoje nós temos um profissional em cada uma das nossas unidades para conseguir monitorar e garantir que o manejo, né? Junto com os colaboradores que são treinados também pela nossa equipe de planta, favoreça um manejo adequado e em benefício aos animais para agradar a exigência e atendimento aos nossos clientes.